O sonho mesmo sempre foi ter um Dodge, sempre foi o carro que eu mais quis e tal. Esse daqui já vem de umas duas, três frustrações que eu tive aí no decorrer da minha vida, né? O que importa agora é o momento, né? Feliz pra caramba com o carro. Só felicidade, só. De vez em quando escapa o pé da embreagem, mas é normal, né? Sou o Denizio Ferreira, né? Eu trabalho aí com os radiadores aí, já tenho uns oito ou nove anos aí. O sonho mesmo sempre foi ter um Dodge, sempre foi o carro que eu mais quis e tal. E esse daqui já vem de umas duas, três frustrações que eu tive aí no decorrer da minha vida, né? O Dodge Dart foi lançado nos Estados Unidos em 1960, porém aqui no Brasil ele só começou a ser produzido em 1969 na versão sedã de quatro portas. Em 1971, o Dart aqui no Brasil ganhou a versão Coupé e já foi eleito o carro do ano, segundo a revista Autosport, até então a principal revista especializada na época. Além de eleito o carro do ano, uma de suas características era o até então maior motor fabricado no Brasil, o V8 318, que desenvolvia 198 cavalos na época. E quando eu tinha uns 14, 15 anos, quando a feira, que hoje é no Sandódromo, ainda era no Paquembu e depois foi para o Serete, tinha aparecido um Dodge, na época era muito barato, era coisa de 5.500 reais e eu tinha uma carta crédito de uma Honda Bis que eu rendi para o meu pai e meu pai não deixou eu pegar o carro. E aí, desde aquela época até hoje, tipo, eu venho pensando no Dodge, era um Dodge Charge RT branco, estava vendendo lá na feirinha do Serete, né? E aí o tempo foi passando, foi passando, uns 4, 5 anos atrás, eu comprei um Dodge 77, um Grand Cedan, preto, e eu andei com um carro, foi tipo, uma das melhores épocas, assim, que foi a realização do sonho, né? E acabou que eu caí na ideia de pintar o carro, mandei num funilheiro, o carro ficou lá 2 anos jogado, o cara deixou abandonado num terreno baldio, o carro, e o carro veio muito pior do que foi, né? Quando foi, ainda estava andando, estava tudo bonitinho, era só a pintura que era muito feia, tinha os podres e tal, mas acabou que acabou o carro, né? Eu vendi ele, e aí foi a segunda frustração, né? Frustração maior ainda, porque eu tinha o carro e não tinha mais como andar, não tinha como aproveitar o carro. Do nada, um amigo meu, eu fui entregar um radiador numa oficina, e o cara comentou, falou, mano, tem um Dodge assim, assim, assado, o cara está vendendo e tal, acho que se você gostar vai dar negócio. Aí, de começo, eu fiquei bem interessado, mas também fiquei receoso, né? Foi duas pancadas com um carro só, né? Aí, eu comecei com um amigo meu, Bruno, da Original Hot Rod, aí ele foi lá olhar o carro comigo e tal, a gente veio e ficava pegando junto. Aí, apareceu aí, ó, 7,5, zeradinho, pouca coisa pra fazer, tinha uma pancadinha ali, uma batidinha ali atrás, umas coisas bem simples. Aí, tem as manutenções pra fazer, coloquei a fintezinha já do 7,2, que na minha opinião é a mais bonita do carro. E tá aí, mas falta o Pamuê. Ele é um 76, né? Câmbio na coluna de três marchas, usa um 260F, né? O motor é um 318, originalzinho, não tem nada de preparação. Creio que seja tudo original do carro. Tá com uma 4,4,5 original também. A única coisa que tem aí, que tem que ter, né? Acho que não tem jeito de não colocar o escapamento. Foi tirado o escapamento original, ele tem dois 4 e 1 aí, né? O kitzinho de ferramenta aí, original do carro, que é mangueira e galão. Isso aí tem que ter, né, velho? Arame, fiozinho, mangueira e galão tem que ter. Aqui é a melhor parte, né, velho? Carro. A parte mais da hora do carro velho é ligar ele. E ele pegar, né? Aí é a melhor parte. Mas sempre tem um segredinho, coloca a chave um pouquinho mais pro meio, tira, coloca depois de novo. Dá 4,5 bombadinha. Toma! E aí? 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 Vamos lá. Esse aqui já é mais confortável, né? Aqui é pra andar assim, só passeando mesmo. Ó, isso aí. Só no pé de meia. Esse CD aqui veio no carro, ó. Fica vendo. Não sei onde é que muda aqui. Ó. Vamos ver o cara dele, né, velho? Vai ficar aí. Vou no carro, CD. Eu acho que tem uns... Uns 20 anos. Uns 20 anos que tava aí. Achar o vidro pra ouvir o barulho, né, velho? Ah, é. Principal, né? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. V8 é V8 Tem igual Tem igual Eu acho que Em outra vida eu fui motorista de carracinho Porque se fosse por mim Eu passava o dia inteiro aqui Dia inteiro, dia inteiro, juro pra você Só parava pra dormir e comer Imagina o cara que trabalhava Como motorista nesses carros Porque antigamente era Era isso que tinha, era carro de rico E os caras que eram bagaça mesmo Tinha esses carros aqui com motorista Era o trabalho mais feliz que tinha na época Com motorista A vontade, né? Fica à vontade Essa é boa demais Eu gosto muito de Carro que corre, carro com potência Carro baixo Desde os 14 anos todos os carros mesmo Foi baixo com roda Mas isso daqui é um carro que, mano Eu, depois que eu peguei Depois que eu andei mesmo Eu não tenho coragem de fazer nada, velho Juro pra você Olha que eu gosto muito Eu gosto muito Se eu tivesse outro Com o Márcia no No assoalho, né? O charger e tal Eu até baixava Colocava a roda E colocava pra moer Olha no carro Já veio na cabeça, né? Colocar o câmbio no chão Trudar os banquinhos Colocar o bolso ali no meio E tal Ele tem um dimensionado Uma quadrigete e tal Mas, cara, é muito prazer, velho Andar num carro desse aqui Mesmo que devagarzinho Mesmo que pra passear Porque é bom demais, velho É diferente de tudo, né, velho Não precisa fazer nada Tá pronto Só curtir Só curtir o carro Só melhorar, né? Coisa que dá pra melhorar Bem pouco, mas tem Bem pouco Tem um que não goste, né? Não, não Mas a hora de lá Vez em quando escapa o pé da embreagem Mas é normal, velho É escapadinha Bom demais isso aqui Caralho É, mano É outra fábrica de fazer subir O pessoal gosta, mano O pessoal gosta Mas é aqui que a gente tá falando Mais diferente ainda, né, velho Onde você vê um carro desse? É difícil demais Hoje em dia é difícil demais Todos os vidros dele, ó Tudo com a marca da Carla Todos eles Tudo original Funciona, ó Tem gasolina Começando a esquentar agora Meu lojinho, que se chama Todo funciona Só esse aqui quebrou o cabo, né? Velocínio Quebrou o cabo do Velocínio Mas também é tranquilo Fácil de arrumada, né? Fácil de arrumada Agora é só fazer as batidinhas que tem, né? Na minha opinião, acho que não tem muito o que fazer Dá uma pintada, né? Dá uma geral nele E manter o mais originalzinho possível Só fazendo barulho e passeando por aí Pô, tem que agradecer a todo mundo, né? O pessoal que apoia, né? Porque ele não dá um carro caro, né, velho? Se você falar Ah, vou comprar um Doge O pessoal fala Ah, você é louco, velho? Comprar a casa Comprar um apartamento na Coab Comprar qualquer carro aí, né, velho? Ninguém fala Pega, pega E no meu caso Deve bastante apoio, né? Teve o Bruno Principalmente Que tem cara da CIRIL, né, velho? Porque ele Foi o cara que mais incentivou Que foi o que estava junto Que pegava e tal Não sei o que E a princípio Foi o medo mesmo, né? Ele fala Mano, vou pegar o carro sozinho de novo Aí eu vou ficar com o carro Não vou andar Aí vai dar outro problema Só felicidade Só Futuro aí Só Só Deus sabe Mas o O que importa agora É o momento, né? Feliz pra caramba com o carro Pelo menos uma vez por semana Ando com ele Dou umas voltinhas Durante a semana Às vezes eu Quero encostar o Vectar Pra fazer alguma coisa Quero Quero andar com o carro A desculpa é Trabalhar com ele Coloco o saqueadorzão Lá no porta-mala Vou fazer a entrega Vou no correio Vai na transportadora Vou Põe pra andar Não tem essa, né? O carro foi feito pra andar E tem que andar mesmo Durante a semana Fim de semana Onde que tiver lugar pra ir Tiver lugar pra deixar Eu vou com ele